Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Fazenda. Joaquim Levy conversa com a imprensa neste momento. Vamos acompanhar. A gente está com parte aí do trabalho que a gente está fazendo de equilíbrio fiscal. Tem várias etapas, e nós começamos com redução de subsídios, ainda em dezembro, lá do BNDES. Depois, a presidente mandou a MP reduzindo alguns excessos em alguns programas, a questão do seguro-desemprego, a questão da concessão de pensões, alguns casos particulares que, vamos dizer assim, não faziam parte do previsto. Apesar de não termos ainda um orçamento, fizemos o anúncio aí da redução, um dezoito avos, na despesa, enfim, é uma sequência de ações que estão sendo tomadas para reequilibrar a economia, particularmente do ponto fiscal, com o objetivo de aumentar a confiança, o entendimento dos agentes econômicos, de tal forma que, no devido momento, a gente possa estar vendo uma retomada da economia em novas condições. E, como eu também tenho falado, obviamente isso responde a um quadro mundial bastante diferente. O mundo mudou, o Brasil está mudando, e a gente está tomando as ações passo a passo, de forma a alcançarmos, com o menor sacrifício possível, o que é necessário para retomarmos do caminho do crescimento. Muito bem, o que temos hoje são quatro medidas relativamente simples, com o efeito, a maior parte delas, realmente, de até acertar algumas coisas. Nenhuma é uma particular surpresa, eu acho que algumas já vêm sendo discutidas há algum tempo, praticamente todas aqui, e a gente vai dar os detalhes. Eu tenho um press release que deve estar chegando aí, ou vai ser distribuído no final, em que entra um pouquinho mais de detalhes. Mas eu vou explicar, basicamente, o que está no press release. Então, quais são as quatro medidas? A primeira é aquele decreto que equipara o atacadista ao industrial para o efeito da incidência do IPI no setor de cosméticos. Depois o Rashid pode explicar um pouquinho melhor, mas isso não envolve nenhum aumento de alíquota, meramente você faz que a tributação seja mais homogênea ao longo da cadeia de produção e de distribuição, de forma a evitar acúmulos em alguma das pontas. Ou, particularmente, no caso de empresas ligadas, você até dá mais transparência aos preços de transferência. Então, é realmente uma coisa mais para organizar o setor. Terá, a gente acredita, um pequeno efeito arrecadatório, mas, essencialmente, é uma coisa de organizar melhor o setor. A segunda medida é também corretiva. Vamos falar no final. Depois tem um quadrinho sensacional, tudo explicadinho para vocês, está certo? Vem cá. Online, está bem, a gente vai dar online. Muito bem. O segundo item. O segundo item também é corretivo. E também é conhecido já, vamos dizer assim, de vários especialistas, que é o quê? Aquele ajuste da alíquota, aí sim, é um ajuste de alíquota, do pisco-fim sobre a importação. Aqui, então, a gente passa de 9,25 para 11,75, corrigindo o quê? Corrigindo o fato que, por decisão judicial, excluiu-se da base de cálculo desse imposto, do pisco-fim de importação, ou ICMS de importação. A consequência dessa exclusão é que, hoje, acaba o valor final efetivo do pisco-fim no produto doméstico, acaba sendo maior do que sob a importação. Então, a gente ajusta a alíquota de tal maneira que não se prejudique a produção doméstica. Então, esse, na verdade, até é uma coisa também, como eu digo, de correção da própria economia. Acabou hoje? Hoje acaba? Não, hoje não acaba. Não, nada acaba hoje. Aproxima mais um pouquinho. Aproxima mais um pouquinho. Bom, então, a primeira medida foi essa de equiparar o atacadista ao industrial, no caso do IPI. Ela tem, por fim, de equalizar a tributação ao longo da cadeia de produção e distribuição dos cosméticos. A segunda medida é essa de corrigir a diferença efetiva do pisco-fim, no caso da importação versus produção nacional. Então, aí aumenta-se a alíquota de 9,25 para 11,75 no produto importado, de tal maneira que você dê uma equiparação, permita uma competitividade para a produção doméstica. A terceira medida é um reestabelecimento de uma alíquota que já foi reduzida há alguns tempos, então a gente volta ao valor anterior. Esta é a alíquota sobre operações de crédito para pessoa física. Traça do imposto sobre operações financeiras do IOF, cuja alíquota, então, passa dos atuais 1,5% para 3%, que era o que ela tinha há alguns anos atrás. Está certo? Também é uma coisa bastante coincidência. Mantém-se a alíquota de 0,38% por operação, que é o que foi posto quando, no passado, se extinguiu a CPMF. Vamos dizer, a CPMF ainda existe aqui, no caso, através do IOF de 0,38%. Mantém-se esse equivalente àquela contribuição que foi extinta há alguns tempos. Então, não há mudança nisso, mas é importante lembrar que se continua cobrando esse valor antes da CPMF. O IOF, por outro lado, se aplica em empréstimos até 365 dias. Na verdade, é uma alíquota diária que vai acumulando até 365 dias, de forma que chega agora a 3% ao ano. Finalmente, a outra medida é um decreto que altera as alíquotas do PIS-COFIS e da CID sobre os combustíveis. De modo geral, o PIS-COFIS, que no caso tem um regime particular, equivale à CID no caso dos combustíveis. A diferença está que, no caso da CID, há uma repartição com estados e municípios. Então, se decidiu que, apesar da maior comodidade de se fazer talvez apenas pelo PIS-COFIS, se decidiu aumentar também a CID. Então, dividiu o aumento entre o PIS-COFIS e CID de tal maneira que também houvesse algum aumento de arrecadação para os estados. Além dessa questão de que o PIS-COFIS e a CID, melhor dizendo, é repartido pelos estados, a CID, por razões históricas, apesar de ser um imposto regulatório, hoje, entende-se que ela está submetida ao sistema de noventena. Então, quer dizer, uma decisão hoje implicaria no aumento só daqui a 90 dias, o que é inconveniente. Então, nós estamos fazendo um aumento inicialmente maior no PIS-COFIS com o intuito de quando a CID se tornar efetiva, ou seja, ao fim da noventena, a gente diminuiria o PIS-COFIS. O aumento conjugado, quer dizer, dos dois, tomando os dois, o aumento deve ser de 22 centavos para a gasolina e de 15 centavos para o diesel. Deve-se lembrar que, no passado, a alíquota da CID já foi de 28 centavos, isso há muitos anos atrás, ou seja, naquela época, hoje seria equivalente a uma alíquota acima de 50 centavos. Então, na verdade, apesar de a gente estar aumentando essa tributação de combustível, ela ainda é significativamente menor do que ela foi, principalmente no começo da CID, no começo dos anos 2000. Como eu falei, naquela época era 28 centavos, que hoje equivaleria a mais de 50 centavos. Então, no caso do diesel, até pelo fato de que ele entra muito mais na produção, não é um, vamos dizer assim, apesar de ter um impacto menor no IPCA do que a gasolina, porque ali não vai incidir tanto no consumo, o peso da gasolina no IPCA, que é o índice para o consumidor, é maior do que do diesel. Mas, como o diesel entra nas atividades de produção de toda a economia, o aumento do diesel será menor que o aumento da gasolina. Então, é isso, 0,22% para a gasolina é... Desculpa, 0,22 centavos, na verdade é muito menos que 0,22%, 0,22 centavos, 0,22 reais. Está certo? O Piscofins tem efeito imediato, então, assim que for publicado, ele passará a ter efeito. A CID tem a noventena e aí, quando um substitui o outro, daqui a três meses, a gente tem intenção de reduzir o Piscofins. 22 centavos para a gasolina? A partir de 1º de fevereiro, tem competência. A partir de 1º de fevereiro, está certo? Ok, muito bem. A arrecadação. A arrecadação dessas medidas, estima-se que, juntando todas elas, chegue-se a 20 bilhões de reais, está certo? Aí tem um valor bastante significativo por conta do IOF, neste ano, está certo? É, porque fora a CID, os outros têm basicamente efeito imediato, está certo? Então, com isso, como a gente vai começar a partir de 1º de fevereiro, está certo? A gente tem a expectativa de uma arrecadação adicional de 20 bilhões, 20,63 bilhões por conta disso, está certo? É, 20,63. Então, essa é uma estimativa, evidentemente. O aumento do Piscofins sobre combustível eleva o preço da gasolina do Piscofins? É, olha, isso vai depender da evolução do mercado e da política de preços da Petrobras. Eu não tenho envolvimento com a política de preços da Petrobras. Então, se a preços da gasolina é o preço ex-refinaria, antes dos impostos e com eventuais impostos. Muito bem. Então, eu estou respondendo que eu não sei a resposta para a pergunta dele. Ou seja, se o preço da gasolina ex-refinaria se mantiver, adicionam-se 22 centavos ao preço da gasolina. Mas o preço da gasolina, eu não sei como vai evoluir, não me compete decidir. Essa é uma decisão de governo, não? Essa é uma decisão de governo, você não foi? Ela não... Ela não é uma... Agora cortou. Ela não é uma decisão minha. Ela não é uma decisão do Ministério da Fazenda. Eu acho que é da empresa, se eu me lembro bem. Você é... E o repasso integral do 0,22 vai batendo em PCA. Tá bom. Vai acabar, sim. Qual é a pergunta? O impacto do PCA. O impacto do PCA... O impacto do PCA, vamos dizer assim, em média, o gasolina é mais ou menos 1,5 avos da cesta do PCA. Isso, então, te permite ter uma ideia de qual vai ser o impacto. Agora, há diversas maneiras de calcular isso, não pode ser dizer qual é o número exato. Tá bom. Como é que é? Vamos lá. Ainda mais os colegas aqui. Colegas, vocês poderiam me dar um minuto para eu... Sem fotos. Vocês estão me dando um minuto sem fotos? Para eu reorganizar aqui. Deixa eu te ligar, tirar aqui, ver se tem meu celular, alguma coisa assim. Só para facilitar a minha lei dos amigos da TV. Tira aqui para mim. Tem outro, tem 500. Muito agradeço. É aquele que fala. Alô, 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 alô. Muito bem. Tiro o outro. Tá bem. Então, eu acho assim, o preço sobre o PCA, cada um calcula de uma maneira. Eu posso dar uma indicação que, dado que a gasolina, dependendo do mês, fica na casa de 1,25, entre 1,25 e 1,30 avos da cista. Então, você imagina um aumento de 22 centavos, o que significa para... Mas há diversas considerações. Eu acho que não é muito apropriado a gente dar um número, porque você tem efeitos secundários, eventualmente. Depende de... O efeito, na verdade, vai depender de toda a evolução da economia. A sua pergunta era o que o Rashid estava esperando. Ele vai poder contar isso para vocês. Em primeiríssima mão. Doutor Ribamar. Não, incorporar os tributos é óbvio que não. O preço da ex-refinaria é o preço que a Petrobras recebe, mais os impostos. O preço da Petrobras é ela que decide. Os impostos são os que a gente está falando. Então, é o seguinte, se não houver mudança do preço cobrado pela Petrobras, significa um aumento de 22 centavos. Simplesmente como isso, como qualquer imposto. Eu entendo que sim. Está certo? E qual o que é? Olha, o efeito no crédito, há diversas opiniões. Eu acho que o principal efeito no crédito é o seguinte. Essas medidas, qual é o objetivo dessas medidas? Como falei, essas medidas têm por objetivo aumentar a confiança da economia. Se a gente for ver, nas últimas semanas, particularmente, na questão dos juros, e os juros mais longos, que são os juros que acabam influenciando o crédito, etc., a taxa diária que influencia o crédito, a gente tem visto uma relativa redução. Aquela inclinação da curva tem diminuído. Então, eu diria que o principal efeito do conjunto das medidas, é difícil você fazer o efeito de uma medida individualmente. Mas, no conjunto das medidas, o efeito é aumentar a confiança, aumentar a disposição das pessoas de investirem no Brasil, tomarem risco, o empresário começar a pensar novas coisas, está certo? E isso se reflete, vamos dizer, nos indicadores financeiros, na queda da curva longa. De certo modo, até a gente tem visto nos últimos dias, enquanto não se pode estabelecer uma relação direta, até um pequeno fortalecimento do real, etc. Então, esses que são os efeitos no mercado de crédito. Gente, olha só, a gente precisa fazer a última pergunta, que ele tem um voo para pegar agora. A senhora pensa, se isso está aumentando o IOS para a pessoa mista, isso, naturalmente, tem parte da demanda da pessoa. Então, tomando essa decisão, que tem efeito recalatório, que tem efeito também sobre a demanda, na resta, ele informou, vai decidir sobre a demanda. Mais uma vez, a decisão do Copom é decidida pelo Copom. As decisões do Copom sempre olham o conjunto da economia. Eu acho que não há um mecanicismo redutivo que se possa, vamos dizer assim, trabalhar. Então, mais uma vez, se a gente vê a curva longa caindo, eventualmente, isso deve ter um efeito também nas expectativas de inflação. Se houver, é excelente. O ministro Tombini, que não é uma reunião hoje de cedo, esse aqui foi avaliado? É, enfim. O ministro Tombini participou hoje de cedo da reunião com o senhor, participou do ministro Nelson Barbosa, com o presidente Tiro. Esse quadro de TCA, de empate, ele foi avaliado? Eu não tenho nenhuma manifestação do ministro Tombini sobre esse tema. Eu acho que, depois das medidas aí serem efetivadas, quando ele achar conveniente, ele saberá exprimir dentro do seu papel até de orientar as expectativas. O ministro, a decisão sobre os valores da CTE, que é o seu teto de formação em quatro? Veja bem, o Ministério da Fazenda tem atribuições que são específicas. Eu lembro que o Rashid está aqui esperando para contar quanto que vai ser efetivada uma das medidas. Há outras áreas da economia, obviamente, essa questão da CDE está sendo tratada primordialmente pela ANEEL, que é a agência responsável pelo setor elétrico e pelo próprio MME, que também dentro da nossa construção institucional determina as políticas do setor. Me aconselham a passar definitivamente a palavra para o Rashid. Então, vamos lá. Rashid? O imposto de renda, mais uma vez, o veto é uma decisão que não é do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não veta leis. A proposta do governo é de quatro e meio. Rashid? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O ministro precisa. Eu tenho que ficar até ele acabar. Vamos lá. Boa tarde a todos, gente. Rashid, vamos lá. Por favor, por favor, deixa eu só concluir isso aqui. Não, vamos lá. Bom, conforme o ministro informou, das medidas, vou tentar apresentar para vocês cada uma delas. O IPI sobre cosmético. O IPI sobre cosmético, como bem dito, não é um aumento de alíquota. Nós estamos equiparando um atacadista ao industrial para efeitos de incidência do IPI. Deste modo, com esta mudança, com base nesse conceito, a partir de junho do próximo ano, nós estamos obedecendo à noventena, teremos um impacto positivo na arrecadação, na ordem de 381 milhões de reais. IPI cosmético. 381. 381 de junho, efeito financeiro a dezembro. Ok? De junho a dezembro. Efeito financeiro para 2015. Positivo. Como? Não, eu falei para este ano. Junho deste ano. Ok. Bom, vamos lá. Tem noventena. Tem noventena. Segunda medida. Bom, a mudança do que se pretende. Nós estamos equiparando o atacadista ao industrial. Ok? Do setor de cosméticos. Já fizemos isso para o produto de higiene e limpeza no passado. Estamos fazendo isso agora para o setor de cosméticos. Mais uma vez, essa medida, com efeito, a partir de junho deste ano até dezembro, teremos um impacto positivo, teremos uma arrecadação adicional, na ordem de 381 milhões de reais. Segunda medida. Mas, qual é o que tido? O que era diferente? O que era diferente? Hoje, o IPI incidia só no industrial. Agora, nós estamos equiparando um atacadista. O atacadista, ao adquirir o produto da indústria, vai se acreditar no valor, ao vender para o varejista, vai se debitar e haverá compensação. Quer dizer, para o consumidor final, não haverá aumento. Segunda medida, PIS, COFINS, importação. Reestabelecimento da carga tributária original, aquela carga que havia antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é o impacto para este ano, também observado a noventena, impacto a partir de junho, efeitos financeiros a partir de junho, fatos geradores a partir de maio, portanto, na ordem de R$ 700 milhões. Terceira medida é o IOF Crédito, e o IOF Crédito de Pessoa Física, esse aumento da alíquota anual de 1,5% para 3%, mais o adicional de 0,38%, mantido o adicional de 0,38%, que havia desde a edição da CPMF, teremos um impacto, neste ano, na ordem de R$ 7,4 bilhões. Isso também tem noventa? Não, não, é a partir do descêndio a contar de 1º de fevereiro. Por último, temos a CID, incidente sobre os combustíveis, PIS, COFINS e CID, ok? PIS, COFINS e CID. O valor para 2015, o impacto para 2015, a contar de 1º de fevereiro, fatos geradores a contar de 1º de fevereiro, quer dizer, efeitos financeiros, em março, está na ordem de R$ 12,2 bilhões. Ok, senhor ministro? Esses são os quatro. A CID, PIS, COFINS, deixa eu ver se eu tenho esse cálculo aqui. nós teríamos... A CID, qual da CID? É, da CID, é PIS, COFINS, é CID 3,600. Estou de 3,600. É, PIS, COFINS. É, PIS, COFINS, 9,600 e... Ok? O ministro já respondeu a essa questão. Então, está bom. Está? Isso, o PIS, COFINS está previsto ser reduzido após a 90 anos, de tal maneira que o efeito conjunto das duas tribunas mantenha-se em 0,22. Essa é a previsão do decreto. Espera aí, vamos fazer assim, vamos ter que organizar, posso responder? Duas perguntas. Adriana, vamos fazer isso, principalmente nossa coleguíssima Adriana. Sim. Eu gostaria de falar que isso não vai atrapalhar. Sim. A CID, ela tem tudo apenas arrecadatório ou ela tem um efeito econômico importante nesse momento? Porque a gente está vendo a economia ainda muito fraca. Será que isso não vai atrapalhar? Não, eu acredito que não, ainda que talvez, além de ela ajudar a poupança pública, ela também estimule a poupança privada. Mas eu acho que não. Como eu falei, o verdadeiro efeito, e mais uma vez, não adianta a gente olhar uma medida apenas pelo seu efeito, principalmente quando você quer, aí que você está falando, o efeito na economia. Você tem que ver o conjunto das medidas. O conjunto das medidas levam a um fortalecimento da confiança, pelo menos tem esse objetivo. E já se verificou, por exemplo, essa redução da curva de juros. Está certo? Isto é positivo para o tomador de empréstimo. Está certo? Então, esse 1,5%, se, imagina, uma curva tivesse a 13, vai para 11,5, já dá 1,5%. Por aí vai. Muito bem, você. A gente vai ter mais aumento de imposto em alguma revisão? Vê só, a gente está fazendo... Nós devemos ter uma combinação de coisas que... Vamos dizer assim, a gente não terá só aumento de imposto, não é esse o objetivo. A gente está realmente também tentando desenhar, lógico que toma um certo tempozinho, desenhar medidas que estimulem de várias maneiras a economia, simplifique, eu acho que vocês que aí talvez tenham lido o meu discurso até de posse, é um compromisso da gente simplificar os impostos. Então, uma série de ações que a gente ainda vai continuar tomando para estar organizando o ambiente econômico da maneira mais favorável possível ao crescimento e também ao aumento do emprego. Esse que é o objetivo final. Bom, muito obrigado, obrigado pela atenção, está certo? Tudo de bom, eu peço desculpas que eu tenho que partir. Está certo? Vamos, essa é outra conversa. Muito obrigado, tudo de bom. Obrigado. Vou tentar, esse é o objetivo. Até logo. Pegar frio lá, bate de zero. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ao vivo, de Brasília. Ele falou sobre medidas adotadas pelo governo para redução de custos das despesas com o objetivo de aumentar a confiança na economia brasileira. Foram anunciadas quatro medidas. O decreto que equipara o atacadista ao industrial para incidência de PI e imposto sobre produtos industrializados para equalizar a tributação na cadeia dos cosméticos. O ajuste das alíquotas, da alíquota do Piscofim sobre a importação. O restabelecimento de uma alíquota para operações de crédito, o IOF Crédito. E o decreto que altera as alíquotas de Piscofins e CID sobre combustíveis. De acordo com Joaquim Levy, as medidas são para estimular o ambiente econômico da maneira mais favorável possível ao crescimento do país. E você acompanha mais informações a seguir no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.